É, e em pleno inverno, algumas regiões aqui do Brasil também tem temperaturas acima dos 35 graus. Essa é a deixa, né? Sim. Para visão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. E o Felipe Vidal já está na área. Boa noite, Felipe. Bom, calor para uns, frio para outros, né, Felipe? Exatamente, Laerte. É um país de muitos contrastes, né? Boa noite para vocês e para você que está ligado no JG. Bora fazer, então, um giro por esse país. Vamos lá. A gente começa falando das temperaturas máximas, que já vão dar um panorama do que esperar nessa terça. Centro-Oeste, parte do Norte e Nordeste, atenção, a umidade está muito baixa. Em Palmas, a máxima chega aos 36, em Teresina 35, Porto Velho 34, 33 e em São Luís. Eu fui no decrescente, né? Mas olha a queda das máximas quando a gente fala do sul do país. 17 em Floripa, 15 em Porto Alegre, 14 em Curitiba. São as máximas, viu? O ar polar continua derrubando as temperaturas na região. Na terça, as mínimas podem cair até zero em toda a região que aparece aqui, em roxo mais claro no mapa. Em Porto Alegre, faz mínima de 5 graus. Inclusive, o IMET emitiu alerta prageada em todo o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, mínimas variando em geral de 6 a 12 graus. 12 então em Floripa, 8 aqui em Curitiba. Pra essas últimas capitais, os próximos dias serão chuvosos. A circulação de ventos favorece um fluxo de umidade em parte aqui do sul do país. São 20 milímetros de chuva em Floripa, 35 em Curitiba. No litoral do Nordeste e no Norte, pancadas de chuva também. As instabilidades atingem o sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas. Então vai ter chuva por aqui também, né? E elas serão fortes, Felipe? Lu, com maior intensidade só no sul e litoral aqui de São Paulo. No detalhe agora, terça de instabilidades em toda a costa. Em Santos, bastante nebulosidade e deve chover o dia todo. São 30 milímetros de acumulado, faz de 17 a 21 graus. Em São Sebastião e Cananeia, mesma situação. 25 milímetros de chuva sobre temperaturas, 17 a 20. Em São Sebastião e Cananeia, 11 a 19. No interior do estado, a chuva é mais fraca. Na região oeste e norte, por exemplo, tempo firme e temperaturas perto dos 30. Na capital, terça, com muitas nuvens também. No final da tarde, pode ter alguma pancada isolada. Temperaturas de 15 a 20 graus. Na quarta, o tempo segue instável. 15 milímetros de acumulado. As temperaturas não aumentam, faz de 13 a 17. Na quinta, de 12 a 19. A sexta já deve ter tempo firme e o fim de semana também. Mas esse friozinho continua, gente, não tem como. Amanhã eu volto, então, com mais atualizações. Até lá. Até, Felipe. Obrigada. Boa noite.